Lá na sua época, quando você falou que tem... Porra, mas foi ontem, cara. Lá na sua, parece que é loutão, velho. Tem um na Caverna do Dragão, lá em Otael, nas caravelas não, porra. Pô, desculpa, Esmigo, isso foi uma indireta. Lá na sua época. Quando você falou saudade, na sua época, tinha muito, tipo, hoje em dia, tem agora esse negócio. Pode conversar com o jogador, segurança, ele tem horário marcado. Na sua época, não tinha isso. É isso que você tem saudade também. Era um jornalismo, mas você era quase como um espião, assim, não um espionário. Um investigador. Investigador. Cara, você era... No Maradona, eu entrevistei o Maradona, vou te contar ela. Caraca! Na China, Olimpíada de Pequim, saí do jogo, eu não tinha credencial. Você jogou essa no nosso peito, assim, do nada? Tem histórias boas pros amigos, sempre, né? Pô, já tá no finalzinho, você falou isso, que entrevisteu o Maradona. Uma lenda. Aí, tem até, eu conto essa história lá no Barro dos Carecas, tem a foto do Maradona Carbilha, mas é a boca que deu uma coisa de louco. Tô saindo do estádio. Maradona era técnico da seleção olímpica da Argentina. E aí, o jogo, acho que era Argentina e Inglaterra. Você ganhou o jogo. E eu saí, dei aquelas suas coisas. Quando eu saí no túnel que eu saí, do lado, tava saindo o Maradona. Devia ser o da imprensa, do FIFA FanFest. Tô saindo o Maradona com uma galera. Ah, era da FIFA FanFest, era o Maradona. Não, ele era técnico, devia ser de atletas, devia ser o Portão 2, né? Maradona, ah. Mas tinha um secto, assim, tinha louras maravilhosas, seguranças, amigos dos amigos, era uma galera. Me chamou atenção, eu olhei, pô, era de eguito. Na mesma hora, eu na China, não entendo nada, não entendo placa, não sei nem onde eu tava, era o estádio lá no Nio do Passa. Olhei pro maluco da bicicletinha, o China, com aquele sofazinho e a bicicletinha, sentado. Tipo um táxi, mas de bike. Sentei no sofazinho e falei, let's go, let's go, man, let's go. O cara foi engarrafado. Falei que ele é doido? Fui indo. Segue aquele carro, o cara me olhava, eu vou, vou, vou. Aí, quando saiu, ele saiu, o carro parou e entrou no restaurante. Parei. Aí, tinha um cara na varanda do restaurante, sim, o cara quis me roubar, o cara da bicicleta do chinês. Eu dei um dinheiro, ele, tchan, 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 eu dei cem, ele, tchan, tchan, queria dois mil, eu dava duzentos e queria dois mil. Dois mil? É porque a Olimpíada tem esses golpes, né? É, não é só no Brasil. Aí, o chinês é oriental, é o mais malão, o japonês é o mais educado, o chinês é o único. Aí, o cara que tava comendo aqui falou, não, 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 tchan, tchan, mas... Falou em chinês o cara, falou, esmigo, eu sou brasileiro, ele tá te roubando. É duzentos e tá bom demais. Aí, eu já tava, porra, querendo lutar um karatê, um kung fu. Falou, meu irmão, beleza, paguei o cara, agradeci e entrei no restaurante. Aí, tava o Maradona com a galera, eu falei, pô, vou meter o inglês. Que, de repente, se eu falar português, é Brasil, Argentina, tem rivalidade. Pode não querer me dar entrevista. Eu falei, hi, Maradona, the best world, the world, the place, the world, the coach. Vou meter o meu inglês lá. Peguei o gravador, ele falou as groselhas lá. Já tava todo mundo bebendo champanhe, uma mesão. Aí, já tava meio... Já tava meio poeta. Tava bem, bem, bem escangalhadinho. Aí, resenha, resenha, resenha. Falei, vamos fazer a foto dele, um atalhão cangote aqui. Tirei-lhe a foto, com o meu celular da época, era ruimzinho. Bati lá. Era uma tech pizza. Já mandei a matéria pra galera. E já liguei pros coleguinhas. Saí do restaurante ali na porta, já liguei pra galera. Eu tava de férias, eu era da Globo, tava de férias fazendo pela rádio. Liguei, foi o Abel Neto que foi, que era o repórter. Sim, o Abel Neto, maravilhoso. Ele falou, ele foi pra Record, falei, brother, tá aqui facinho, Maradona onde? Qual o endereço? Tá, tá, tá. E os caras chegaram, mas aí chegaram já de Globo, de camisa azul. Aí já não... Ele mandou fechar e não falou com ninguém. Você, cara, o cara entrevistou, o Maradona meteu essa no nosso... O que que ele falou? Não lembro, porque eu falo muito, a entrevista é muito louca.